Boa tarde, eu queria que a senhora falasse sobre a APAEF, sobre as ações que a associação tem aqui em Dourados. Boa tarde, nós estamos trabalhando para vários campeonatos aí e agora também tem a Copa SBT, daí nós vamos nos preparar para Maringá, nós vamos dia 13 de julho, estamos na Copa do Interior, então estamos batalhando aí, tem vários campeonatos, aí estamos fazendo os eventos também da APAEF junto com os pais, que os patrocinadores são os pais dos atletas nossos. Qual que é a importância desse trabalho para o desenvolvimento dos jovens? O trabalho do professor John, do professor Caixa, do professor Feijão também, do Paraguai que está aqui, o trabalho nosso é para tirar as crianças da rua, tem bastante crianças, o trabalho agora a gente vai estar com os treinos mais, vamos ter outros horários de treino também agora, vai começar daqui uns dias mais, tem o campo também, então cada vez mais a gente vai procurar evoluir mais. Então Roger, você é uma cria aqui da APAEF, vai defender a equipe na taça SBT na categoria adulto, qual que é a sua expectativa? Eu também queria que você falasse um pouco da sua história no esporte. Boa tarde, meu nome é Roger, eu estou muito ansioso, estou com uma expectativa grande que a gente vai chegar até uma final. ano passado eu já cheguei a jogar esse campeonato, eu acho que é um campeonato grande que a gente tem boas chances de chegar e eu venho batalhando desde os 4 anos que eu cheguei na APAEF, eu acho que eu estou preparado para poder ajudar a equipe a gente chegar até na final. Eu comecei na APAEF com 4 anos de idade e desde lá comecei a cada vez mais evoluir e assim eu cheguei na adulta e joguei a competição da SBT, agora também estou na Copa Morena. que você clipe em baixo? Deste que a gente fica até com 12 anos de idade. São como estava aprendido earel JaM Vi contacting uma Desde agora. Obrigada, senhor Azinется! Te evangelical disse que a gente está bem, deuschalão. Eu vou gravar aí o dia. Foi incrível, ele vai conseguir fazer um jeito que é cumprimento. Vou мал e que vai acabar chegar até além de uma opt thế mexernejão. O que é uma coisa sensível, ele vai ter.